Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal aqui KenFarlowgudo sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, dessa vez aí um vídeo um pouquinho diferente, mas tem tudo a ver aí com OBS Classic e OBS Studio, vocês já devem ter lido aí na descrição do título né, onde vou estar mostrando aí como é que faz para configurar, para mostrar emuladores ou Nox no caso né, ah mas eu posso usar o BlueStacks, eu posso usar o Nox por exemplo, para estar fazendo essa mesma estratégia, bom galera, eu descobri meio que na cagada, né, fuçando para variar, era uma coisa que eu não tinha feito ainda, que é o que? Eu simplesmente cheguei no OBS e cliquei no OBS para fazer aqui um cenário, só que daí era minha própria tela né, como vocês estão vendo aí, é minha própria tela e tinha um Nox, essa aqui aberto, aí sem querer querendo, eu acabei colocando aqui captura de jogo, e acabei colocando aqui o Nox, tá, e esticar a imagem para a tela, certo, aí o que aconteceu, o Nox ele acabou aparecendo, tá, na tela, aí eu falei aqui meio assim tipo, cara, cara, como que aconteceu isso, né, ah claro, aqui no, no, no caso ele não vai funcionar, porque ele já tá sendo utilizado pelo estúdio, é um bug do estúdio aqui, onde você tem, que nem a câmera, é, eu tô apontando ela, tá usando pelo negócio, então ela não funciona, então eu vou ativar aqui, ó, vocês estão vendo aí a tela do Nox, por causa que eu coloquei ele para capturar jogo, cara, e antes eu usava para capturar janela, ou seja, nem tudo é janela e nem tudo é jogo no OBS estúdio e no OBS Classic, cara, algumas coisas você vai ter que dar uma fuçada, e agora eu consigo transmitir e não fica aquela tela branca, né, como vocês estão vendo aí, ó, não fica tela branca, cara, isso é muito bizarro, tá ligado, é, vou mostrar para vocês aqui também, ó, deixa eu tirar aqui, ó, a parte, para mostrar a tela, vocês podem ver aqui, ó, no, aqui, ó, é o OBS Classic, ó, agora ele resolveu dar o ar da graça, porque provavelmente eu coloquei aqui, ó, e ele deve ter bugado no Classic, entendeu, ah, agora foi, ó, agora não, ah, agora não tá mais mostrando, ó, porque, assim, o que que acontece, se o Classic não detectar, ó, deu tela preta, se o Classic não detectar que tem um jogo, ou que tá até aqui na área do negócio, ele não funciona, ó, se ele não tiver com a área, né, se ele tiver só nessa área de espera aqui, para o Classic isso daqui não significa nada, daqui a pouco ele já buga, vou tirar e colocar ele, ó, tirei e coloquei ele de volta, ele já, ele não, tipo, não tem nada ali, entendeu, é bugado, né, cara, ó, aqui, ó, aqui se você tira também é a mesma coisa, ó, então, assim, se você tem essa transição aqui, para o Classic, o Classic não entende, talvez, a mesma situação aqui, para o Nox, é, Studio, tá, então, assim, coloca como jogo, e se você ficar fazendo essas transições, mas, ah, aqui agora foi, ó, legal, cara, ó, servidor sem resposta e tal, porque, legal, cara, agora deu certo, ó, então, assim, a tela tá aí, full, agora você pode tá jogando aí, teu, e fazendo teus vídeos e gravando o teu Summoner's War aí, ou o que você for gravar, só tá dando uma oscilação, por causa dos 60 Hz aqui, do que ele emula, ele não consegue fazer direito, então, tá dando essas, essas piscadas de, de tela ali, por conta do, do Messy Afterburn, né, como vocês tão vendo ali, que parece um curto, né, na tela, mas aqui tá funcionando de boa, cara, é muito interessante isso, cara, porque eu ficava assim, nossa, tá todo zoado, né, o, o programa não funciona direito, mas, na verdade, ele funciona, cara, só que, pra variar, é sempre algum problema, ou algo relacionado, realmente, a questão do, de configuração, ou você coloca de uma maneira, ou você coloca de outra maneira, que nem esse negócio piscando aí, que tá chato pra caramba, eu vou desabilitar ele aqui, pronto, já desabilitei, aí fica fácil, né, você gravar seus vídeos pelo emulador, tudo que você quiser, ó, jogando pelo mouse, aqui, bem de boas, massa isso, cara, gostei, e eu não sabia, e eu, do nada, falei, ah, cara, vou colocar aqui, vou testar, já que eu fiz o vídeo lá, aonde dá aquele bug, que eu testei o League of Legends em modo janela, eu testei o League of Legends em modo jogo, jogo, e o Alt Tab não funciona, né, pelo estúdio, só funciona pelo Classic, eu testei dando Alt Tab no Classic várias vezes, e o Classic, ele aceita, é, o Alt Tab sem travar o OBS, o, a visualização ali, ele aceita de boa, normalzinho, já o, coisa que ele não aceita, entendeu, já o, o estúdio não funciona, né, o estúdio até ajuda a fazer as paradinhas aqui, a, essa transição legal, assim, que é tipo um fade in, ou clique, né, porque ele tem aqui o esmaecer, ou cortar a cena também, ele tem uma, um negócio aqui, da, deixa eu mostrar aqui pra vocês, ele tem aqui, ó, do lado, ó, cortar, né, então, toda vez que eu vou fazer a transição, ele só dá um pulo louco, ó, dá um pulão aqui, e o outro tem um esmaecer, que daí é mais bonitinho, quando alguém quer fazer alguma coisa mais útil, né, ah, vamos fazer não sei o que aqui, pá, só fica alternando a tela, porque foi feita uma cópia de uma tela pra outra, etc, etc, e etc, certo? Então, galera, eu acho que era isso, eu vou ficando por aqui, né, vocês fiquem aí escutando a mosaiquinha, e, cara, são coisas simples, assim, capturar o jogo, e não capturar a janela, e antes eu queria capturar a janela do Nox, e realmente não conseguia fazer nada, cara, agora os vídeos, com certeza, é, os emuladores ali, vão poder ficar um pouco melhor, porque antes eu usava, eu emulava o jogo pelo Firefox, lá, tinha um aplicativo no meu celular que mandava pra, pra internet, e fazia, nossa, era um saco, cara, sério, era muito ruim você gravar jogo de celular, sem você ter emulador, não, não, sabe, é muito ruim, é muito ruim mesmo, entendeu? Então, queria deixar aí minha, meu vídeo aí, minha, meu negócio aqui, minha, meu testemunho aqui, pra poder ver se ajuda vocês, ah, desculpa aí, galera, eu esqueci aqui, de colocar o negócio aqui, ó, era pra colocar essa câmera aqui, cara, Era pra fazer essa tela aqui, ó, é que eu fiquei me enrolando, fiquei bichando o celular aqui, gente, desculpa, ficou a tela preta aí por um tempinho, e o legal, cara, é que tudo que você vai fazer no estúdio aqui, você consegue simplesmente, é, adicionando, cara, imagens, cara, é muito legal, cara, sabe, é muito, é muito interessante, porque, vou fazer a transição aqui, pra pegar qualquer essa imagem aqui, que eu não sei, eu não coloquei nome, é imagem 2, então, é muito legal você fazer, o, utilizar o estúdio, aprender como é que funciona, né, ele já tem todas as coisas meio prontas, o único problema, o único empecilho que eu vi no, no, no estúdio ali, foi, esse, foi realmente, é, esse tipo de problema, tá, aonde você, não consegue fazer os negócios ali, pro LOL, né, essa transição, ele trava, ele dá esse bug maldito aí, mas, não tem o que fazer, tá, então, de novo, gostou do vídeo, curta, compartilha, eu vou esperar dar os 2 minutos aí, pra dar os 10, era mais isso, entendeu, sobre o Nox, ficou lá no começo do vídeo, então, se você gostou, dá um like, deixa um joinha, se tiver alguma dúvida sobre OBS, estúdio, etc, cara, é, alguma solução, algum problema que você pegou aí, você pode tá, me, deixando aqui na descrição do vídeo, que as vezes o teu problema, alguém já resolveu, e já pode vir com a resposta, né, isso é um fato, né, mas eu achei tão legal isso, cara, putz, muito maneiro, cara, agora, só vem aqui, ó, pum, Nox, ó lá, ó, tiro, ó, cara, muito legal, cara, sério, muito legal, outra coisa que eu tô trabalhando é com as mesmas cenas, eu fiz uma cópia, daí, ó, só editei aqui o negócio, que eu achei bem chato no estúdio também, porque, o que que acontece no estúdio, ele tem um problema, vou mostrar pra vocês aqui, se você quiser capturar, ou adicionar aqui, ó, vocês tomem cuidado, tá, isso é só uma dica, porque, que nem, você vai colocar aqui, captura de jogo, aqui embaixo, já tem os captura de jogo, se você usar um desses dois aqui, ou, outro problema também, se você, que nem, eu tinha essa live aqui em cima, opa, foi mal, eu tinha essa live aqui, ó, e eu copiei e criei essa live aqui de LoL, só que, cara, veio todas as configurações, nem tanto que se eu alterasse um nome, por exemplo, aqui tem capturar de tela, se eu colocasse capturar de tela 2, quando eu viesse aqui pro Livestream 2K, esse capturar de tela lá, estaria como nome 2, porque o estúdio, ele faz esse tipo de edição louca, assim, sabe, uma coisa que eu não gostei também, entendeu, mas era isso, galera, mais 30 segundos aí, pra dar os 10 minutos de Inhalation, mas o vídeo já acabou lá, e é isso aí, muito legal, cara, agora eu vou conseguir fazer o vídeo de Summoners War ali, direto pelo PC mesmo, sem estresse, muito da hora, antes eu só deixava aqui também, e deixava a tela assim, ó, sabe, eu deixava a tela aqui, e ficava centralizado, claro, eu regulava a resolução pra ele capturar, né, tem uma opção aqui, ó, que você pode, quer ver, ó, monitor, blá blá, que você pode escolher, acho que é em filtro, deixa eu ver se é em filtro, que você pode escolher a dimensão, adicionar, ó, recortar, ou preencher, ó, color key, blá 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 blá, mas, o que que era legal de fazer também, é, eu podia simplesmente arrastar, segurando Alt, você clica na borda aqui, ó, e você corta a imagem, pra você pegar só aquilo que você quer, ó, com Alt, ó, você faz isso daqui, ó, aí, o que acontece, eu dou um Alt Tab, né, deixa eu ver aqui, ó, eu fazia isso daqui, ó, tão vendo, também dá pra fazer isso daqui, ó, seguro Alt, aí você só tem o jogo na tela, daí você coloca, dando Alt Tab, você tira, que nem, ó, eu vou minimizar aqui, ó, eu minimizei e pronto, ó, eu só tenho o jogo, ó, entendeu, mas, se eu mexer pra cá, ou pra lá, e etc, o jogo já caga, entendeu, já fica desconfigurado, ó, então, deixa eu, deixa eu ajeitar aqui, eu nem sei agora pra onde que vai, aqui, pá, pá, pam, acho que tava mais ou menos aqui, né, então, isso é bem legal, cara, é bem legal, então, aqui, eu posso só tirar aqui, ó, já ficou vermelhinho ali, ó, com Alt apertado, ó, aí fica vermelho aqui as bordas e já era, muito legal, cara, antes eu fazia isso, né, pra poder ter a tela do Nox, e hoje em dia, eu já agora consigo executar como o Juego, El Juego, vou entrar lá na minha... Cara, achei muito legal, queria compartilhar com vocês minhas emoções, é muito legal, vou abrir o Summoner Warriors aqui, cara, eu não sei, o Summoner Warriors, ele dá uma bugada, bom, deu os anos me adotou, hein, falou, muito maneiro, cara, muito legal isso daqui, show de bola, até o próximo vídeo e fui!